A polícia está tentando localizar dois homens acusados de um furto à residência. Esse crime aconteceu na semana passada, mas a vítima só divulgou agora. Teve um prejuízo muito grande e foi na Zona Leste. A polícia está na cola dele e eu também. Esse recado eu tenho que dar para ele. Ele que me aguarde se eu pegar ele. A revolta desse homem é porque ele teve a casa invadida por criminosos na semana passada. Nas imagens das câmeras de segurança, dá para ver o momento exato do furto. Três horas da tarde, encostou um golfe branco e ficou na esquina. Ficou no portão de casa, voltou, ficou na esquina. Um cara desceu, abriu o portão, quebrou a porta da garagem, quebrou a porta da cozinha e entrou dentro da casa e saíram com a televisão. O crime aconteceu na última terça-feira no Jardim Oriente, Zona Leste de Londrina. A vítima, ainda bastante revoltada, procurou hoje a polícia e pediu providências. Através das imagens da câmera, eu quero ver se a polícia consegue conseguir a praca do carro dele. Para mim, se conseguir a praca, eu vou achar ele. Através da divulgação desse caso, ele espera que a polícia consiga prender o acusado. E tem que, eu tenho que achar esse cara, que ele é muito folgado. Não é por causa da televisão que ele levou, é porque ele é muito abusado de entrar dentro da minha casa. É revoltante, né, senhor? Claro, eu estou revoltado com esse cara. É só isso que eu tenho que dar esse recado para ele. A polícia está na cola dele e eu também. Esse recado eu tenho que dar para ele. Ele que me aguarde se eu pegar ele. Está vendo esse carro aí, ó? Esse golfe branco. Ô, Teixeira. Teixeira do Quinto DP. Teixeira, você lembra que você prendeu um camarada esses dias atrás aí? Quem, lembra, né, com um golfe, um golfe branco, praticou um crime fora da cidade? Não vou nem falar qual cidade, que é para não assombrar muito o cara. Fora da cidade. E o suspeito mora na região sul. Lembra? Eu coloquei essa matéria hoje num tempo quente e recebi uma informação de que esse golfe estava com um cara. Pelo menos um carro igualzinho. A possibilidade de ser ele é gigante. Teixeira, depois você liga para mim. Liga para mim que você vai lembrar do caso. O Teixeira sabe, né? Ele já sabe quem é. Ele prendeu um cara dias atrás, o cara já saiu da cadeia. Já saiu, inclusive, porque eu recebi a informação de que ele já saiu da cadeia. E está com um golfe igualzinho. Não estou falando que é. Mas, olha, o cara estava preso. Furta a residência. Fora da cidade. Foi preso pelos investigadores do Quindepê, na região sul de Londrina. Com objetos furtados. Ele foi filmado ainda, naquela ocasião, saindo do local com os objetos. Ele estava até meio diferente. Lá tinha uns negócios nele diferentes. Lembra desse caso? Estou nem falando que ele é. Repito. É uma muita coincidência. Agora, é ir lá atrás do cara de novo. De repente, é o mesmo. Deixeira, depois a gente vai bater aquele papo legal, porque eu vou te passar essas informações para ver se, de repente, não é esse cara ou não. Porque a possibilidade é muito grande, né? Então, se você tem qualquer mais informação aí, outra informação, ligue para a polícia também. Ou manda um ato para mim. 9-614-3387. 9-614-3387. A nossa função é ajudar a sociedade. E esse é o nosso trabalho. É repassar essas informações para a polícia, para ver se localizam esses criminosos. Aliás, esses criminosos, né? Porque o cara não estava sozinho. Possivelmente é mais rígido, no coelho. Obrigado.